A CIDADE NO BRASIL É uma personalidade brasileira feminina. A Capitu, aquela personalidade bem misteriosa, quem sabe bem múltipla, acho que é o que a gente é, toda mulher é um pouco. As personalidades das três são muito diferentes e dos seus instrumentos também. Então eu acho que esse é o grande barato do trio. O trio Capitu é isso, é essa mistura. A formação do trio, é flauta ou boé e fagote, ela vem da época do barroco. Então a gente busca esse repertório, coloca um pouco de luz novamente para ele e consegue trazer ele para o tempo atual com peças novas, arranjos e composições feitas especialmente para a gente. Não é uma formação muito vista por aí normalmente. Não é muito simples de achar músicas. Então é um desafio e por outro lado a gente escolhe músicas que a gente gosta de tocar. É uma delícia fazer música com quem você gosta. É bom de ensaiar, é bom de passear, é bom de tudo. Quando tem que viajar junto é muito bom. É importante isso também num grupo de câmara, né? É um casamento. A gente descobriu que na verdade o trio é muito mais versátil do que ele aparenta ser. Então a gente teve situações muito diferentes, desde tocar no Teatro Municipal de Niterói, que é uma sala de concerto super tradicional, em festas de amigos, em escolas. Até para casamento a gente já recebeu alguns convites. É um trabalho que traz muito retorno, tanto do público quanto para a gente mesmo, nosso, né? De satisfação de poder estar fazendo música por fazer música. É o que mais me apaixonou nessa ideia do trio Capitu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti